Voltamos mais uma vez ao lar do automobilismo britânico e berço do Campeonato Mundial de Fórmula 1. É dia de corrida aqui em Silverstone e é hora do grande prêmio da Inglaterra. Os 5.8 km do circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha, é solo sagrado para os fãs fiéis da Fórmula 1. Temos 18 curvas ao redor desta antiga base aérea da Segunda Guerra Mundial e algumas boas oportunidades de ultrapassagem no final das zonas de DRS. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Vamos começar a nossa conversa com o Alexander Albon. Ele vai ter uma corrida complicada pela frente, pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Luiz Hamilton se alinha na pole e é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos... Verstappen, Leclerc, Daniel Ricciardo e Pérez, Norris, Gasly, Vieira e Sebastian Vettel. Stroll, Kvyat, Kevin Magnuth e Grosjean. Ocon, Giovinazzi, Kimi Raikkonen e George Russell. Albon sofreu uma punição no grid e Nick DeVries. Agora está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos continuar aqui a nossa saga no modo carreira no Fórmula 1 2020. Já estamos aqui na corrida rapaziada. Infelizmente, na classificação não conseguimos ir tão bem, acabamos batendo no Pérez lá no erro, né? Mas vamos tentar recuperar aqui na corrida. A largada em Silverstone para mim é um negócio bem difícil, né? Então eu vou tentar ir com calma. Mas é isso aí, vamos para cima deles, bora! Vambora, 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 vambora. Sai da frente, Norris. Sai da frente, Norris. Ai, 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 ai. Olha, 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 olha. Meu amigo, que manobra sensacional! Largamos bem demais, rapaziada. Largamos bem demais. Largamos bem demais. Fomos por fora ali. Eu não sei se foi certo, se foi errado. Só sei que eu não levei punição. Lá vem Norris. O Norris vai tentar no ataque. Não vai conseguir nada, né? Vamos tentar se defender dessa vez de uma maneira menos maluca do que da última vez, na última corrida. Olha o Norris, olha o Norris. Sai daqui, Norris. Sai daqui, Norris. Você é segundo piloto, Norris. Você é segundo piloto, eu sou o primeiro. Sai daqui, Norris. Vambora. Começamos bem, hein? Começamos bem. Lembrando que aqui é Silverstone, né? Então, aqui é... Aqui é complicado, cara. Essas curvas aqui são... São as curvas mais sinistras, eu acho. Se a gente tem uma chance de perder a corrida, é ali. Estamos com um problema na energia? Vamos ver. Bom, estamos conseguindo manter um ritmo ali aceitável atrás do Lefklerk, né? Vambora. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. A gente está conseguindo se aproximar, mas ainda não estamos tendo carro, hein, cara? De certa forma, eu estou meio decepcionado, né? Pode ser que seja a pista. Ah, não, velho. Como assim, cara? Vocês viram meus pneus? Nossa senhora, cara. Agora que eu entendi. Será que... Mano, eu troquei pneu, cara. Ah, não devo saber nada mesmo. Acho que eu errei em alguma coisa, cara. Não é possível. Ah, não. Calma. Calma, calma. Vai, Nói. Vai, vai. Vai, Nói. Não vou brigar com você, não. Não tem nem pneu para isso. Nossa senhora, meu pneu, cara. Olha meu pneu, cara. Meu pneu já me quebrou, cara. Nossa, eu já estou sambando na pista. Ai. Ai. Calma, calma. Rapaziada, eu não vi os pneus, cara. Eu não vi os pneus, velho. Cara, vamos tentar segurar o carro aqui agora e... Milagre, né, mano? Tentar ir para o milagre, né? Vamos embora. Ah, não. Melhor não. Nossa senhora, cara. Esse carro está mais cagado do que o da Williams, cara. Olha, eu não estou conseguindo segurar o carro, cara. Ô, 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 ô. Ele está maluco, irmão? Olha quem é. Olha quem é. É lógico, né? É claro que seria ele, né? Não poderia ter sido outro, né? Não poderia ser outro. A não ser o malucão Vettel, né? Cara, eu vi que... Eu olhei o desgaste do meu pneu, mas eu não entendi o porquê que meus pneus estão tão desgastados assim, cara. Eu não usei o pneu de corrida, cara. Deixei dois pneus para corrida. Alguém nos comentários me fala por que isso aconteceu, cara. Porque, tipo, na classificação eu não usei. Eu não usei. Eu dei uma volta com o pneu ruim. E depois usei o outro pneu que eu tinha. O jogo de pneu que eu tinha. Nossa, o duro é aqui, cara. Ah, é lógico, né? Meu Deus do céu. Não brinca comigo não, Jeff. Pelo amor de Deus, na minha estreia, Jeff. Pior que eu gosto dessa pista, cara. Acha ela uma pista da hora, velho. Desafiadora, mas... Tá vendo aqui, ó? Aqui não tem válvula de escape. Então, se você for na grama, já era. Estamos melhorando mesmo com o pneu ruim, cara. Impressionante. Aqui a gente tá com um ritmo até bom, cara. Se a gente fosse com o pneu bom, cara. Eu achei que o pneu tava bom, cara. Tinha certeza que tava bom. A gente conseguiu segurar aqui mais uma volta. Agora vai abrir a janela de pit stop, né? Vai lá na volta 4. Eu não vou tentar segurar mais esse carro. Vai abrir agora. E a gente já vai, cara. Já vai e vamos tentar fazer milagre nos médios, né? Ó, tá vendo? Eu perdi, ó. Tô perdendo, cara. Caramba, cara. Tô perdendo a aderência. Tá sem aderência. Não tô conseguindo. Sem aderência, sem bateria. O carro da McLaren tá ruim, hein, cara. Ó, não vou conseguir chegar no Grosjean, cara. É, por enquanto um desastre aqui nossa primeira corrida, né? Na Williams eu tava melhor, né? Não, acho que na Williams nessa pista aqui eu ia largar lá atrás. É que a nossa última corrida na Williams foi na Áustria, né? Um dos mais fáceis que tem, né? Uma das mais fáceis que tem. Menores também, né? Muito rápido. Eu acho que você deve começar a cair logo. Você deve começar a cair logo. Caiu já, né? Não conseguimos nem fazer nada, mas... O carro tá horrível, cara. Vamos direto pro box aqui agora e... Torcer pra alguma... O milagre. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Troca o meu pneu rápido. Beleza. Liberar. Cara. A gente vacilou, né, velho? Vacilando. Nossa, 86%. Vamos ter que trocar o componente pra próxima corrida, não vai ter jeito, né? Mas eu acredito com... Com essa unidade de potência do jeito que tá aqui, acabou. Acabou. A gente tinha ritmo, né, cara? Largamos bem. Eu não tinha me ligado que o pneu tava tão ruim, assim, né? Porque, rapaziada, realmente isso faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença. Largar com o pneu zerado, largar com o pneu bom. Ruim, né? Agora é corrida de recuperação, cara. Mas me digam aí nos comentários, cara. Alguém me diz aí, por favor. Por que que eu larguei com esse pneu tão ruim, assim, sendo que na classificação eu usei um pneu... Eu usei o pneu ruim, e depois o... Ah, eu acho que é minha última volta e eu usei o pneu ruim, cara. Eu acho que é minha última volta. Pelo regulamento, você larga com o pneu da sua última volta, né? Eu acho que é isso. Nossa senhora, tamo indo mal já, agora, também. Tá, mas já tá afetado, Jeff. Nós não conseguimos pegar uma raça. Não sei qual que é a próxima corrida, eu acho que agora o calendário vai ser um pouco mais tranquilo pra gente, né? Porque já passou Mônaco, passou Vietnã, já passou também Baku, que é uma pista que, pra mim, é muito difícil. Nossa! Mas, de certa forma, aqui nessa corrida é uma decepção pra mim, cara, porque... Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Nossa senhora, eu peguei o carro todo destruído, velho. Nossa, não vai durar. Eu acho que vai estourar o motor. Eu acho que vai fundir o motor. É o motor que tá desgastado aqui, eu acho. Vou dar uma olhada. É, o motor. Viu no meio, é o motor. Acho que é em energia, né? Combustão de energia. Cara, agora é... Pé embaixo, ponta dos dedos, e vamos pra cima. Estamos com desgaste na caixa de câmbio. Tente minimizar as mudanças de marcha. Vamos ficar tranquilo, Jeff. Se a coisa explode, aí não tem problema nenhum. Pé embaixo, como vocês podem ver, só pelo fato de eu estar com um pneu melhor, eu já diminui o meu tempo de pneu... eu estou de pneu amarelo, tá? Que é um pneu bem mais... bem... bem mais lento do que o pneu... páxa vermelha, né? Bom, vamos tentar pontuar nessa corrida, né, cara? Não sei se vai dar Porque a gente deve ter perdido muito tempo, cara Perdemos muito tempo, certeza Ah, já era Olha o bota, 12 segundos na minha frente Acabou de parar Acabou já pra mim Aqui é brigar com 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 Sexto lugar aí, talvez Isso seria maravilhoso Mas eu não me atentei aos pneus, cara É isso que eu não me atentei Peço perdão a vocês Esse carro aqui é muito melhor do que o da William Dá pra sentir a diferença Aqui, vai ter uma avião Essa caminhola E você vai derrubar Aí você vai derrubar Não sei se tem que ter você Quando você, vem ter um crime Não sei se eu não me atentei aos pneus Vai ser assim Porque eu não me atentei aos pneus Não sei se eu não me atentei aos pneus Ok, tudo limpo! O carro de trás entrou no box e colocou medias. Carro de trás com pneus médios. Ok, o carro de trás está indo para o lugar, que está indo para o lugar dele, pode ser o que ele estavaotholdado. Ah, rapaziada, eu esqueci de fazer um negócio, que eu vou fazer um negócio aqui rapidinho. Eu esqueci de fazer isso, cara. Vamos mudar pra quilômetros, cara. Quilômetros, aí, agora sim, dá pra ver. Tô vendo que a velocidade, ele tá errada, cara. Aí, ó, agora sim. É que não dá nem pra olhar ali, né, cara. Mas, se eu olhar ali, eu bato. Essa curvinha aqui que me tirou... Tirou dois limites de pista, já. Tomei dois avisos, já. Mais um, já era. É, rapaziada, infelizmente, é... Vacilando, né. Na Fórmula 1, quando você vacila, já era, velho. Que lição aí, hoje. Vacilamos. Tínhamos um carro bom pra brigar aqui, até com... Com os da frente lá, né. Mesmo com o pneu ruim, a gente tava conseguindo acompanhar a Leclerc e o Verstappen, né. Mas calma que a nossa hora vai chegar. Tem outras pistas. Essa não é uma das minhas melhores. Tá longe de ser uma das melhores, né. Uma das minhas piores, disparado. Eu não sou bom nessa pista, nem um pouquinho. O Lando tá nos boxes, cara. Entrou nos boxes, agora eu nem passei perto da chegada. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Estamos com desgaste também aqui na combustão, na combustão interna, né. Olha a volta do Hamilton. Dois segundos acima da minha. Que isso? É o patrão, amigo. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. Nossa Senhora. Só? Quem sabe se tivesse 70 voltas eu tirava a distância dele. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 19,2 segundos. Estou melhorando, hein? Mas o Grosjean está muito bem também, hein, cara? Arrasta com um carrinho bom, hein, mano? Não é possível, o meu carro está ruim. Porque ele não está desgrudando, cara. Inclusive, eu acho que ele vai me atacar. Depois já, já ele vai me atacar. Ok, você está alcançando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim de vida com esses pneus. Eu estou alcançando sim, Jeff. Vai estar 5 segundos na minha frente. Você quer que eu tire isso aqui como? Não estou nem tentando tirar, eu estou tentando sair da frente do Grosjean, porque é ele que poderia me atacar. O da frente eu não pego mais, não. Se tivesse o carro inteirinho, acho que talvez daria, não sei. Está melhorando agora, né? Tem combustível para cerca de 3 voltas. E aí, porra, você está alcançando? E aí? E aí? E aí? Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. Ah, obrigado Jeff! Recebemos uma busca. Agora vai ser desligado. Recebemos uma busca. Agora vai ser desligado. Agora vai ser desligado. Agora vamos ter que abrir mesmo. Agora vamos ter que abrir mesmo. Sabia, cara. Estava demorando. Estava demorando. Estava bem demais o ritmo. Agora não precisa abrir mesmo. A diferença com o carro da frente é de 4,8 segundos. Esperar... Agora eu não perca de高�. Não vai... Eu não sei. Agora... Vão sair da frente do Gregor новый amigo. Então vai vão perder a posição para ele. Certo... Descadpreender dificuldade Já era Ah, essas punição me quebram, cara Talvez a gente não vai conseguir nem pontuar, cara Esta é a sua última volta, última volta da corrida Nossa, o Kivyot vai terminar na minha frente, cara Era o Kivyot, não era o Grugian Acredito-lhes Menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio Acabar no laço Não, 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 não Não, 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 pelo menos não vamos bater Ah, cara Ah, cara, é decepcionante, rapaziada É decepcionante, não vamos nem conseguir pontuar Por causa dessa punição aí Vamos tomar ultrapassagem aqui agora do Kivyot Ah, torpedão, não vou deixar não Ultrapassar você não vai não Nem a pau Tá maluco? Pode até passar na frente, mas ultrapassar eu não Questão de honra Tá aí, fim de corrida Vamos ver qual lugar que a gente terminou Fim da corrida, nos vemos no parque fechado Acredito que seja décimo, não Vamos ver Piloto do dia Grugian Nem mostrou nossa posição Muita ação aqui em Silverstone Uma corrida memorável e uma vitória impressionante Me fala, Anthony Como ele conseguiu conquistar essa vitória? Eu acho que a administração inteligente dos pneus E o desempenho constante Definitivamente ajudaram na vitória de hoje Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo Depois de um desempenho excelente no grande prêmio Eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes E eles certamente merecem Tá aí, pelo menos o Hamilton venceu Venceu aí no GP de Silverstone Leclerc em segundo Verstappen em terceiro O Bottas abandonou Então, o Hamilton vai colar no campeonato de pilotos No Bottas, né? Que o Bottas era o líder O Hamilton estava em terceiro no campeonato Se não me engano Não vimos a nossa posição ainda Vamos dar uma olhada agora Terminamos em décimo A punição realmente foi puríssima Erramos ali em alguns momentos É, cara, não foi uma boa corrida Tá aí, ó O Hamilton está em três pontos do Verstappen e vinte do Bottas É, cara Vamos com um carro novo aí Mas a gente não olhou o motor de combustão Não mudamos os componentes, né? Faz muita diferença, né? A potência do carro já tinha ido pro vinagre Mas, tá bom, né? Nosso tempo não foi tão ruim, assim Se você for botar em tempo de volta, de ritmo, né? Fizemos um tempo muito bom até, ó Foi o mesmo tempo do Norris Fizemos um tempo melhor do que o do Gasly O Gasly terminou em quarto lugar, cara O AlphaTauri está muito bem, né, cara? Mas é isso aí Faz parte Bom, rapaziada Este foi o vídeo Eu espero aí que vocês tenham gostado No próximo episódio Vamos aí pro GP da Hungria Bom, esse aí é o som um pouquinho melhor Assim, não sei Tem que ver também, né? Porque Silverstone não era tão ruim Silverstone ali tem aquela partezinha da curva ali que Tem que manter sempre a concentração, rapaziada Ali é impressionante, cara Você perdeu um pouquinho da concentração Já era, cara Você comete um erro E faz parte, né? É uma jornada que a gente vai fazer aqui Então eu não vou parar com os vídeos de Fórmula 1, tá? Eu sei que não tem tanto engajamento Com os vídeos de futebol Mas É algo que é uma paixão minha Eu gosto muito de Fórmula 1 Então eu decidi trazer pro canal Sempre quis trazer aqui pro canal E agora que a gente tá nessa sequência aí A gente já vai Vai emendando, tá? Vamos fazer aí 200, 300 episódios de Fórmula 1 Até quem sabe um dia eu conseguir Trazer os novos Fórmula 1, né? O 2022 E talvez até o 2023, né? Nunca se sabe Mas é basicamente isso mesmo Se você gostou Não esqueça Já deixa aí o seu like Inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí Valeu e falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau